Hoje foi o primeiro dia de vacinação contra a gripe para toda a população acima de seis meses de idade no estado de São Paulo. Na região, a meta de pessoas imunizadas nos grupos prioritários ainda está baixa, viu? Em Rio Preto, muita gente já correu aí nesse primeiro dia para tomar a dose. Em Rio Preto, pouco mais de 60% das pessoas dos grupos prioritários tomaram a vacina contra a gripe. A meta do Ministério da Saúde é de 90%. Agora, toda a população a partir de seis meses de idade pode tomar a vacina contra a gripe até o fim dos estoques. Neste primeiro dia de imunização mais ampla, o movimento nesta unidade básica de saúde foi intenso. Já há anos que eu tomo, eu e meu marido, e nós nunca mais pegamos gripe. Então, todo ano nós vêm aqui neste lugar para tomar. É uma precaução, né? Se a covid aí agrava, né? Você pega um resfriado e fica pensando que é covid, ou pega o resfriado de covid junto e vai agravando. Eu sempre tomei. E ela é muito útil. A cobertura vacinal contra a gripe também está baixa em Presidente Prudente e Arassatuba. A gerente de imunização de Rio Preto lembra que a doença pode ser perigosa, principalmente com relação à população mais vulnerável. Aqui na cidade, de acordo com a Secretaria de Saúde, 13 pessoas morreram de gripe só este ano. A gente reforça que aquelas pessoas que têm fatores de risco, principalmente crianças, idosos, gestantes, pessoas com comorbidades que ainda não se vacinaram, devem procurar uma unidade de saúde, já que a gripe circula o ano todo. Mas no outono e no inverno essa circulação é mais intensa e por isso que é tão importante garantir essa proteção contra os três vírus da gripe que compõem a vacina. É importante, né? Está no calendário das vacinas, o tempo está muito seco, é necessário tomar. É uma garantia, é saúde e é vida. É exatamente isso, gente. É vida, tem que vacinar. E em Arassatuba, a vacina contra a gripe ainda não foi liberada, viu, para a população em geral.